O caso suspeito de varíola na cidade de Pindaré Mirim foi detectado no início do mês de setembro. Tão logo os profissionais de saúde identificaram o suspeito de estar com a doença, foram tomadas todas as providências. Isolamento e exame para confirmar a varíola e os protocolos de distanciamento dos parentes mais próximos. Nessa sexta-feira, o exame que foi realizado em São Luís confirmou o primeiro caso de varíola em Pindaré Mirim. Ao identificarmos esse caso suspeito, já fizemos contato com esse paciente, já monitoramos, informamos a população, assim como é o nosso dever. Então já seguimos monitorando, seguimos acompanhando esse paciente, seguindo o tratamento ao longo de todos os dias. No dia 16, nessa sexta-feira, nós tivemos a liberação deste exame, que foi devidamente coletado e encaminhado para o laboratório central do Maranhão. E onde nós tivemos o resultado detectável, ou seja, confirmado para a moca hipóxi. Esse paciente, ele segue bem, é um paciente que tem entre 30 a 39 anos, sintomas leves, já em processo de recuperação, já em evolução para a cura. E continuamos ainda monitorando tanto esse caso confirmado, quanto também os contatos desse caso confirmado. Etilene Cruz, que é a coordenadora da vigilância epidemiológica, fez algumas recomendações à população do município de Pindaré. Chamamos a atenção para as medidas de precaução. A utilização da máscara continua sendo importante também. Medidas de higiene, como a lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel também é importante, porque essa doença também é acometida por contato direto com as lesões. Então é importante a lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel. E a população ao sair, ao viajar para casos em que, para lugares onde esteja acontecendo casos, também é importante ter mais ainda em ênfase essas medidas de prevenção. Chamamos também a atenção da população em caso de febre, em caso de aparecimento de lesões súbitas, ou seja, de bolhas na pele. É importante procurar o serviço de saúde, procurar a unidade básica de saúde mais próxima, para que a gente esteja avaliando esse caso, esteja identificando se é considerado um caso suspeito ou não. Chamamos a atenção ainda para esclarecer a população. Já temos o plano de contingência implantado no município e o fluxograma também implantado para atender esses casos suspeitos. Etlene disse ainda que não há motivos para pânico. Porém, a população precisa fazer a sua parte para evitar mais casos da doença no município. Os profissionais estão devidamente informados, devidamente instruídos sobre o nosso plano de contingência e enfrentamento. Então, a população precisa compreender isso e saber que, ao estar em contato com um profissional, ele sabe devidamente como seguir esse fluxo, mas nós contamos com a população para que esteja cumprindo essas medidas de precaução, porque é importante. É tanto a Secretaria Municipal de Saúde e os profissionais fazerem a sua parte, quanto a população também colaborar para que a gente esteja ofertando assistência de saúde. Obrigado.